Minha mina é feia, mas não tem problema, porque sua beleza é interior, eu vivo bem com ela sem nenhum dilema, eu sei que ela é feia, mas eu dou valor. Tem dia que o mar não tá pra peixe e tem vários dias que o Loozil entrega um pacote de skins feias. Aviso que o nível da radiação desse vídeo é altíssimo, então senta aí e se prepara para as piores skins de 2023. Não se esquece de me seguir, curtir e comentar se faltou alguma skin nessa linha, algumas regras, elas não estão de ruim pra pior, aqui é tudo feio igual, não deixe de assistir as nossas outras listas e assine o membro do canal pra ajudar o laboratório, vamos nessa. Nidalee gatinha, de gatinha só o nome mesmo, em uma skin completamente estranha, sem carisma e mal feita, a Riot castiga Nidalee, não sei qual foi a ideia por trás de colocar uma campeã felina pra ser gata duas vezes. E sua forma de pulmão é uma das maiores aberrações que eu já vi na vida. Efeitos medíocres e totalmente esquecíveis são a cereja do bolo aqui. Vem em Dragon Mancer. Acabou de sair, mas não era nem pra ter saído. Essa skin não vale o preço que tem, ela reaproveita a textura da Evelyn KDA numa boneca que já é visualmente pouco marcante. Ainda me colocam um roxo que ninguém mais aguenta ver. Jogaram ela nessa temática e chamaram de dragão. O produto parece que é feito às pressas e eu não dou uma semana pra todo mundo esquecer que isso aqui existiu. Jarvan, emissário da escuridão. Aqui a gente entra no velho bait da Riot. Um splash art incrível e que em nada tem a ver com o in-game. Até a paleta de cores não corresponde. Efeitos reaproveitados, fracos e sem qualquer tipo de originalidade. Jarvan é um boneco com um potencial incrível, mas que volta e meia é enfiado em algumas temáticas pra fazer volume. Coitado dele. Wukong e Sabo Gable. Quando a gente fala de bagunça eu só lembro dessa skin. São tantos elementos aqui que uma coisa não conversa com a outra. Tentava transformar o Wukong em uma mescla de fauna e macaco, mas o resultado disso tudo é um desastre. O modelo datado deu uma força pra que nada se encaixasse bem. Parece que a empresa fez zero esforço pra entregar isso aqui. Lux ou Fighter. Eu acho que se fosse fazer um top 1 de pior skin do ano eu escolheria ela. A empresa botou a Lux em uma temática de meio de ano só pra vender e se apoiou em sua fanbase que costuma comprar mesmo estando feio. É tão absurdo que até as asas são reaproveitadas do Gragas. A roupa tá feia e o modelo duro da boneca enterrou de vez esse projeto. Quem comprou depois não reclame quando vier algo pior. Nautilus Paladino Cósmico. Eu queria entender como conseguiram tirar o potencial gigante que a linha cósmica tem em uma skin tão mal feita. A cabeça do boneco parece menor do que de costume. Faltam partículas em suas habilidades e ele ficou parecendo um cavaleiro do zodíaco. Eu enxergo uma infinidade de coisas que poderiam ter sido feitas e simplesmente foram ignoradas. Uma pena. Trash Benson do Inverno. De longe a mais fraca da linha. O fato do rosto do Trash sofrer censura na China tá fazendo com que a Riot tome decisões no mínimo estranhas. E de toda essa lista, essa é a que eu acho menos pior. Mas entra na questão do totalmente esquecível e sem carisma. E pelo amor de Deus, a cabeça voando sem nenhuma silhueta de pescoço ou algo que conecte embaixo ou em cima? É muito estranho. Nocturne Pacto Quebrado. Aqui eu vou falar unicamente da necessidade de um rework que o boneco precisa. Nocturne parece saído de um jogo de PS2. Você olha a Splash e nada daquilo tá impresso no jogo. Não imprimir qualidade em qualquer boneco que precise ser revisitado é um tiro no pé. Nem parece que foi a mesma empresa de criação que fez o Shogart da mesma linha. Isso aqui é péssimo. Sai é um paladino cósmico. Primeiro que o Sai já é feio por natureza. Então a gente espera que a skin seja legal ou muito maneira pra compensar isso. Aqui nenhuma coisa nem outra funciona. Faltam efeitos, falta qualidade e falta entender que é melhor não entregar nada do que entregar qualquer coisa. Ufa, cansei. E aí o que acharam dessa lista? Não deixem de me seguir e lembrem-se de que quando forem comentar, sejam educados. Educação a gente aprende em casa. E aqui se vocês não forem, vocês vão aprender na marra. Beijo meus lábios. Beijo meus lábios. Beijo meus lábios. Obrigado.